Uma vez, lembro-me de ter recebido a visita de um arquiteto holandês, que eu tinha conhecido quando estive lá a trabalho e andou a dar uma volta. Depois veio aqui e disse-me que Portugal deve ser um país muito rico. Eu disse, porquê que dizes isso? Não, quem deixa os edifícios arruinarem-se ao ponto que eu vejo tem que ter muito dinheiro porque depois, para os reabilitar, a verba é muito alta. Afeita a zona com um todo, não é? Porque eu lembro de passar lá para várias vezes, quando vou, desvou de comboio, passa-se ali e às vezes param e dão uma volta ali. E se é à noite, está tudo iluminado, profundamente iluminado, e de repente há um buraco negro, que é o pavilhão de Portugal. Em 1998, Lisboa recebe a exposição mundial sobre o tema Os Oceanos, um tesouro para o futuro. Portugal festejava, então, os 500 anos dos descobrimentos. Para tal, convidou Cisa, o seu melhor arquiteto, a projetar o magnífico pavilhão de Portugal. Hoje, a área em torno do edifício é amplamente usufruída pela população. Há quem desfrute de um livro, ou simplesmente da paisagem sobre o Tejo, sentado num dos bancos adjacentes à construção. Enquanto crianças correm e os turistas admiram os diversos jogos de interação entre luz e formas. Mas é também hoje, quase 15 anos após a sua construção, que o interior deste monumento permanece carecido de conteúdo. Vazio Entrega-se a si e às marcas do correr do tempo, do clima marítimo, da negligência e abandona que foi votado. Tornando-se num símbolo da condição em que Portugal se encontra. Será que existe uma relação inversa entre a cultura que o governo negligencia e sacrifica e o que os portugueses estão dispostos a suportar? A quanto desperdício destinamos a nossa terra? Um edifício vazio Um país em crise Um museu da crise Como é possível, numa terra como esta? Um estudo do Instituto Superior de Economia e Gestão Feito em 2011 Revelar que 40% das crianças portuguesas Têm uma alimentação diária insuficiente Como é possível, num país pertencente à União Europeia desde 1986, a Associação Promotora dos Direitos Humanos afirmar que um em cada cinco portugueses vive na pobreza? Que pobreza Portugal é um país com 800 anos de história Essa antiguidade é logo uma dimensão importante para compreender o país Por outro lado, somos um país fundado por uma aristocracia da burgonha O que faz com que alguns teóricos digam que somos um país que declara a sua independência não por vontade popular ou de chefes locais, mas de chefes de importação O que vai logo criar no berço um divórcio entre as lideranças e a população, a nação Como se o poder fosse sempre estrangeiro E daí a ideia de que somos um país que aprendeu a viver ao longo dos séculos Como um povo sob ocupação E por isso temos cuidado com o que dizemos Falamos por meias de palavras Somos um povo que não afronta o poder por princípio Dizemos ao senhor, ao príncipe, que sim Acenamos com a cabeça, aplaudímo-lo Recebemos-lo bem E ele vira costas e nós fazemos como sempre fizemos Isto é, não há no fundo Sentimento de nenhuma obrigação Ou de nenhum reconhecimento de poder Ou de nenhum sentimento de dever Em relação a esse príncipe Não se reconhece isso Por exemplo, a fuga fiscal é uma constante Isto é, pagamos impostos quando temos que pagar Mas se pudermos fugir, fugimos Porque sabemos que há uma outra economia paralela à estatal Da qual dependemos todos E que é tão ou mais importante do que a economia formal Mais do que a assistência social, por exemplo A caixa de providência Ou os subsídios, por exemplo A grande assistência social é a ajuda entre vizinhos A vida de bairro Ou nas aldeias, a vida rural, por exemplo É fortíssima É fortíssima E é paralela ao Estado As pessoas geralmente usufruem das duas Portugal nunca foi um país rico Teve momentos de riqueza efêmera Por isso a crise Se quisermos chamar de crise económica Na vida portuguesa É uma crise endógena Isto é, faz parte do modo de vida português No século XX a crise foi uma constante O final da monarquia foi de caos económico A Primeira República conseguiu Sobretudo Legislar princípios de organização social progressistas Que foram muito importantes Nos direitos civis Mas em termos económicos foi um desastre O salazarismo vai usar Este início do século XX Que é um descalabro económico Para, sob pretexto de pôr as contas em dia E pôr ordem na casa Ordem financeira Instaurar medidas de opressão social, cultural, psicológica brutais Por isso as finanças foram um pretexto E durante o salazarismo Portugal não viveu, nem de perto nem de longe, melhor economicamente É importante perceber isso Que os 48 anos de ditadura Foram 48 anos em que as elites industriais, por exemplo Viveram protegidas pelo Estado Mas à custa de quê? De uma mão de obra miserável De um proletariado De uma massa de proletariado Absolutamente desqualificada O campesinato, os camponeses, a vida rural era miserável O Estado Novo criou a imagem de Portugal como um país neutro Durante a Segunda Guerra Mundial Como uma espécie de paraíso Num mundo em guerra Portanto, como um local seguro Onde as pessoas podiam ser muito ricas Mas tinham um contexto de vida privilegiado Essa era a imagem que o fascismo português vendia de si próprio Que construía de si próprio E depois, de repente, há uma abertura ao exterior E as pessoas passam a conhecer outras formas de vida E passam a ter um conhecimento mais próximo daquilo que se passa no estrangeiro Há o acesso ao crédito Há a injeção de dinheiro europeu em Portugal E, de facto, há uma enorme transformação Que não é uma transformação económica do próprio país É uma transformação do contexto Os dinheiros europeus serviram para colmatar uma série de problemas que havia no país E de construir um vastíssimo conjunto de infraestruturas que não existiam Nomeadamente estradas Estes últimos 30 anos de democracia são 30 anos em que, graças à entrada de dinheiro da Europa Que não é dinheiro dado, obviamente, é dinheiro que nós recebemos Respondendo com contrapartidas Ninguém ajuda ninguém nas relações internacionais Há trocas Por isso Portugal recebeu uma injeção de capitais ao longo destes 30 anos E teve que os pagar E foi pagando E ainda está a pagar Essa entrada súbita, mais uma vez, de dinheiro É que fez com que nós também tivéssemos criado uma autorrepresentação De termos meios e uma margem de decisão, etc Que foi ilusória E está-se a perceber agora que foi muito ilusória Claro que nem toda a gente viveu nessa ilusão plenamente Houve sempre vozes críticas em relação ao alto preço a pagar Em relação a essa entrada de dinheiros Nomeadamente a destruição da agricultura A destruição das pescas O forçar Portugal a tornar-se um país eminentemente de turismo Por isso a ajuda é, obviamente, uma palavra absolutamente falsa Não há ajuda nenhuma O que há é uma ocupação financeira Mas é preciso perceber, antes de mais, o que é que é isso da crise E se não estou em erro A palavra crise vem do grego E tem a ver com o pico de um estado de doença Portanto, com o ponto máximo de um estado de doença A partir do qual terá que haver uma mudança qualquer Portanto, crise, no limite, tem a ver com mudança Portanto, o que se segue a partir daí é todo um campo de possibilidades Portanto, crise, no limite, tem a ver com mudança Música O povo unido jamais será vencido! Espanha, Grécia, Irlanda, Portugal, a nossa luta é internacional! Neste momento somos um país sob ocupação política, económica e cultural. Seja da Europa germanizada, seja do poder norte-americano. Somos um país com um governo que cumpre ordens estrangeiras. Por isso somos um país sob ocupação. Mas com isso nós sabemos lidar bem. Somos um país forte, com um povo forte, inventivo, prático, guardião de uma cultura ancestral, viva, complexa, com um passado muito presente, com um passado vivido, presente, atual. Com uma relação com o outro interessantíssima. Fomos sempre um povo de mesclas, mesclas culturais, raciais, étnicas. Somos um país que vive numa dobradiça entre continentes, África e Europa. Somos um país que vive neste conflito e ao mesmo tempo neste estímulo, que é de um lado ter o inimigo histórico que é a Espanha, do outro lado ter a impossibilidade, mas também o horizonte aberto e o sonho que é o mar. E esta dificuldade e ao mesmo tempo este estímulo permanente fez com que fôssemos um país altamente prático, ágil, plástico, que improvisa. Mas é verdade que, naturalmente, a viagem era inevitável. O que faz com que a economia portuguesa foi sempre alimentada de dinheiro que vem do exterior. Dessa economia que não é só uma economia nacional centralizada em Lisboa, é uma economia policentrada com muitos centros à volta do mundo. Como se houvesse um Portugal espectral, um Portugal virtual, um Portugal que não é visível, que não é quantificável, que não está registado em estatísticas, por exemplo. A Europa está em mudança. Portugal é um dos países em que talvez seja mais visível a leitura desses sintomas de mudança. como se Portugal pudesse ser uma vanguarda da Europa que aí vem. Acho que Portugal está mais protegido do que muitos países europeus fortes, ricos, no plano visível, precisamente por essa capacidade popular de familiaridade com a precariedade, e dessa relação com o mundo e da economia paralela. Fica muito espantada, porque Portugal é um país rico em recursos naturais. Bom, se pensaram que é rico em recursos naturais. Não é petróleo. Não é petróleo, não é gás, não é ouro. De facto, não temos óleo, não temos gás, nem ouro. Mas temos sol, vento e uma enorme costa com marés fortíssimas. Quando é que começamos a dar sentido à palavra futuro? Quando é que vamos começar a olhar para as nossas características enquanto qualidades? Música 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 O Museu da Crise foi convidado pelo Serviço Educativo de Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura, a desenvolver uma série de workshops nesta cidade, o Berço da Nação Portuguesa. Que formas alternativas podemos encontrar para reorganizar a nossa sociedade, tendo o engenho, a flexibilidade e a criatividade, características tão portuguesas como fio orientador? Como é que passamos as economias domésticas paralelas, presentes na vida de tantos portugueses, para uma estrutura social? Música Tentamos dar uma resposta artística à esmonia do setor financeiro e ao pobre pensamento do mercado, apresentando propostas concretas. E o que querendo? Ela explicar? Ela explica. Ok. Isto há um descrito. Eu estou bem... Quando quente... Quando quente... Ele mais tem uma massa. Jumata... Jumata... Coelha... Começa a colhar. E depois queijo... A ideia dele veio mais importante do que isso, é que ele obrigou o Estado a não desperdiçar os excedentes comunitários... os espaços públicos que estão abertos por outro dia e que fecham à noite, e que passariam a estar abertos à noite. Este é o caso do FarmVille, que no Facebook tem uma vertente totalmente virtual. E que é que isso seria uma interface entre as pessoas e a terra? Aqui eu desenhei o monte com as eólicas, ali a nuvem e o vento a superar. Do que ter um sistema em que não tenha qualquer influência, porque esse é o outro ponto, o que eu acho que é importante, é qual é a influência dos estudos da aula, dos estudos que eles podem ver. Uma pessoa completamente diferente pega nesse livro, leva para outro local, deixa-o lá, depois de ler, vai haver uma rede em que esse livro vai andar por muitas pessoas. Eu tenho aqui um menino que tem um armário e então ele dá aqui uma menina e ele vai trocar com a menina uma cama. Os produtos que façam à volta, no centro de serviços, que tem por exemplo restaurante. Trabalhando esta unidade individual, onde temos uma recolhida de água que nos serve para abastecer os alimentos que há aqui. E então, enquanto um está a molhar, o outro está a sem saboar e depois a ser uma troca... Isto é, nós... a ideia é que é que o outro está sem saboar e depois a ser uma troca... a ideia é criarmos uma horta medicinal, onde se pode divulgar, tratar e ensinar a população de uma região a cuidar da sua saúde. E havia um artista voluntário que fazia não só a programação dos espaços, mas começaria a fazer um formador. Para que isto seja comunicado à comunidade, temos aplicações de telemóvel, o GPS para sabermos em que sítio é que estão os carros e o computador. Isto é. Em grupo, partilho muitos beijos de jantares com os meus amigos, os gastos é partilhado entre nós todos. Ouvimos música, partilhamos ideias uns com os outros e conversamos. É que também podia ser da mesma forma, tipo, podiam usar a casa... Olha, hoje vamos fazer a transformação da ortiga em fibras para a tua casa. Isto é. São as três questões que podemos pôr em cima da mesa. É, de facto, legítimo o Estado privatizar instrumentos de gerações. É de segunda lei. É como é que podemos fazer tudo. Para que o Brasil tenha sido um tremendo, um trabalho que contemple de gerações. É. 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 Amém. Antes de iniciar os seus projetos, o arquiteto Cisa Vieira faz sempre uma análise do contexto. A sua arquitetura surge como uma consequência natural deste estudo prévio, abraçando o status quo como uma fase passada num futuro possível. Quando o arquiteto tornou este projeto público, houve quem não acreditasse na viabilidade da pala, argumentando que um vão tão extenso sem nenhum apoio seria uma utopia. Para o arquiteto, foi apenas uma questão de ver o problema ao contrário, suspendendo-a por cabos. Museificar a crise é torná-la um conceito do passado. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.